O dono do celular contou que chegou para trabalhar e deixou o aparelho em cima do painel do carro e pouco tempo depois houve a explosão, que causou danos ao veículo e um princípio de incêndio. A explicação técnica é que a bateria do celular é formada por componentes químicos que geram energia elétrica para que o aparelho funcione. O calor do sol fez aumentar a energia dentro do celular, que gerou uma reação química e, neste caso, uma pressão dentro do aparelho, que causou a explosão. Ninguém se feriu e outro carro não foi atingido.